E aí minha galera, beleza pura? Professor Rodrigo Titi na área de novo com vocês. Muito bem, vou comentar com a galera, veja esse vídeo até o final, não perca a aulinha, a aulinha completa de produtos notáveis. Titi trouxe o violãozinho para cantar o pedacinho das músicas para vocês, beleza? Tamo junto, hein? Bom, então antes de começar esse vídeo, vou pedir para a galera que não está inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like nos vídeos, compartilhe com os amigos. Tamo junto, hein? Bom, começando hoje, galera, mais essa aulinha massa de matemática básica para ajudar vocês. Produtos notáveis. Aqui eu tenho a primeira regra que chama quadrado da soma de dois termos. Então, Titi, vai mostrar a regra para vocês e vou cantar para a galera poder ajudar a gravar isso aí, tá? Diz o seguinte, a regra, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Que vai ficar assim, ó, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza pura? Você vai ouvir isso aí um monte de vezes no videozinho, vai gravar essa regra, vai ser fácil de fazer exercício. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que desenvolve isso aqui. Gente, se você gravar isso aqui, você não erra nunca mais. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai montar isso aqui, ó, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você vai montar aquilo ali vazio, os parênteses vazios. E daqui você vai tirar esses termos, certo? Então, quem que é o primeiro termo aqui, Titi, ó? O primeiro é o A, o segundo é o B. Então, aqui na sua regrinha, onde tiver primeiro que é aqui, ó, primeiro, você bota o A. Aqui, ó, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem que é o primeiro aqui, ó? O A. E o segundo? Quem que é o segundo aqui? O B. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo aqui? O B. Titi, só isso? Você só está pegando o A e B e trocando no lugarzinho quem é primeiro e quem é segundo? Só isso, galerinha, muito fácil essa regrinha, certo? Essa matéria é moleza, hein? Então, vamos lá. Aí, na hora de desenvolver, você vai fazer o seguinte. A ao quadrado, você repete a letra. Lembra que aqui tem um zinho? Lá da matéria de potência? Aí você multiplica, ó, 1 vezes 2 dá 2. Mas, agora você vem e multiplica aqui, ó, 2 vezes A, 2A, vezes B, 2AB, mais o quadrado do segundo. Repete o B. Lembra que aqui tem um zinho? Multiplica ali, ó, 1 vezes 2, 2. Acabou o exercício. Brinca não, galera. Fala sério, hein? Vamos para mais esse modelo aqui, que é para deixar a galera bem craque aí na matéria. Monta com o Titi, ó, ó, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá ali, ó, só que o parênteses está vazio, mais o quadrado do segundo. É a regrinha que você vai gravar aqui tem a musiquinha, certo? Você vai lá e deixa vazio. Agora substitui. Quem que é o primeiro aqui, professor? O primeiro, galera, é o 2X. E o segundo é quem aqui? O 3Y. É só substituir. Primeiro. 2X que é o primeiro. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui é o lugar do primeiro e aqui é o lugar do segundo. O primeiro é 2X. O segundo é 3Y. mais o quadrado do segundo. O segundo é o 3Y. Bota aqui, ó. E aí, galera? Agora não tem como errar, né? Acabou o dvzinho. Foi muito fácil. É só você desenvolver. 2 ao quadrado dá 4. Repete aqui a letra que é o X e multiplica aqui, ó. Aqui tem umzinho, né? 1 vezes 2, 2. Fica 4X ao quadrado. mais... Multiplica com o titiê. 2 vezes 2X, 4X. 4 vezes 3 dá 12. Aqui não tem o Y. Fica 12XY. Mais o quadrado de segundo. 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3. 9. Repete a letra que é o Y. Aqui não tem umzinho, galera? Multiplica. 1 vezes 2, 2. Acabou mais uma regrinha. Essa é a primeira regra chamada quadrado da soma de dois termos. Show de bola? Vamos agora para o segundo caso. Muito bem, galera. Então, no segundo caso, nós vamos ter o seguinte, ó. Quadrado da diferença de dois termos. O que mudou? Mudou da soma para a diferença. Olha o que mudou aqui na regra, queridos. Somente o sinalzinho que era positivo, eu vou botar negativo. Só no do meio, né? O primeiro é positivo, o do meio fica negativo e o último é sempre positivo. Guarda aí, tá? Então tem uma musiquinha. Vamos lá na regrinha desse cara aqui. A regrinha desse cara aqui é o seguinte, ó. Assim, ó. O quadrado do primeiro termo. Menos duas vezes. O primeiro vez o segundo mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Então você vai ouvir aí de novo, vai gravar a musiquinha que é muito fácil, tá? E vai vir com o Titinho aqui acompanhando a regra. Então é o seguinte, vamos desenvolver como nós fizemos no primeiro caso. Vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar a nossa regrinha aqui, mas sem nada dentro dos parênteses, né? Porque aqui dentro do parênteses é o lugar de você colocar o primeiro, o primeiro, o segundo e o segundo. Quem é quem, Titinho? Ó. O primeiro aqui é o A. O segundo aqui é o B. Atenção! O segundo aqui é só o B. Titinho vai contornar pra você, ó. O primeiro é o A. O segundo é o B. Não use o sinalzinho de menos. Isso aqui já foi usado na demonstração pra criar a regrinha. Fica tranquilo. Você só vai pegar o elemento, certo? Sem o sinal, hein? O sinal já tá aqui embutido aqui na regra aqui. Então vamos lá. Presta atenção com o Titinho. Quem que é o primeiro termo aqui? É o A. Então aqui eu vou botar A. O quadrado do primeiro termo, tá? Menos duas vezes o primeiro termo. Quem que é o primeiro? A de novo. Vezes o segundo termo. Quem que é o segundo? B. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? B. Pô, Titinho, é só pegar aqui e trocar ali, ó. Se você gravar essa regrinha, não erra nunca mais. Não erra nunca mais, poxa. Então desenvolvendo vai ficar assim, ó. A ao quadrado dá A ao quadrado. Menos duas vezes A vezes B vai dar 2AB. Mais B ao quadrado vai dar B ao quadrado. Terminou mais uma vez. Belezinha? Tá facinho? Mas vamos fazer outro exemplo pra galera melhorar o entendimento. Então vamos pegar esse cara aqui, ó. Quadrado da diferença de dois termos e vamos montar. Titinho vai montar com a regrinha, ó. Que diz o quadrado do primeiro. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Tô montando a regrinha aqui, ó. E deixando o parênteses vazio. Agora nós vamos tirar lá do exercício, ó. Quem que é o primeiro termo aqui, ó? É o 4X ao quadrado. Quem que é o segundo termo aqui, ó? É o 2Y. Lembrando que é o 2Y. Não é o menos. O menos não entra, tá? O primeiro é 4X ao quadrado. E o segundo é só o 2Y. E vamos escrever lá dentro do parênteses, ó. O primeiro. 4X ao quadrado. A regra é assim, ó. O quadrado do primeiro. Menos duas vezes quem? Bem, o primeiro vezes o segundo. Então aqui, ó. O primeiro vezes o segundo. O primeiro é o 4X ao quadrado. O segundo é o 2Y. Mais o quadrado do segundo. Então aqui nesse parênteses eu vou colocar o segundo termo. Que seria o 2Y. E agora é só desenvolver. Vamos lá. Tomando cuidado com as regrinhas de potência. Aquela paradinha simples que vocês sabem. 4 ao quadrado aqui, ó. Dá 16. E lembra? Esse Xzinho você vai repetir. E vai aplicar uma regrinha de potência de potência. Vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Menos. Multiplicando esse, vezes esse, certo? Você multiplica os números. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. E multiplica as letras. X ao quadrado vezes Y. Dá X ao quadrado Y. Fica assim o exercício. Tá? Mais aqui. 2 ao quadrado dá 4. E o Y ao quadrado, lembra? Que tem aquele 1zinho aqui que o Titi falou. Vai ficar 1 vezes 2 dá 2. E Y repete o Y elevado a 2. Pronto. Assim você desenvolveu mais um produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. Tudo bem? Vamos para o próximo caso. E aí, galerinha, vamos para o nosso terceiro caso. O nosso terceiro caso chama cubo da soma de dois termos. E a regra está aqui. Titi vai ler para vocês. Presta atenção. O cubo do primeiro termo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo. Mais o cubo do segundo termo. Então, Titi vai cantar para você. Preste atenção aí. Acompanhe a letrinha. Olha. O cubo do primeiro termo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo. 1 vezes o segundo termo. Mais 3 vezes o primeiro termo. Vez o quadrado do segundo termo. Mais o cubo do segundo termo. Vai ter que cantar essa musiquinha. Vai ter que gravar. Vai ter que voltar lá no videozinho para ver de novo. Mas é fácil, tá? Então, vamos lá. Agora, a Titi vai desenvolver para você do mesmo jeito que eu fiz as outras regras. Então, vem comigo. Nós vamos montar essa regra aqui. Deixando os parênteses vazios para colocar depois quem é a primeira e quem é a segunda. Só lembrando aqui. O primeiro termo aqui é o primeiro é o A, né? O segundo aqui é o B, tá bom? Então, vamos lá. Você vai colocar assim, ó. O cubo do primeiro. Mais 3 vezes, né? O quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes. O primeiro vezes o quadrado do segundo. Mais o cubo do segundo. Então, você montando, gravando isso aí na musiquinha. Você monta. Agora, vai colocar os valores lá dentro, certo? Vamos lá, Titi, ó. Primeiro termo. Bota aqui o A, que é o primeiro. Mais 3 vezes o primeiro, que é o A. Primeiro é o quadrado. Vezes o segundo, que é o B. Mais aqui, ó. 3 vezes o primeiro, depois o segundo é o quadrado, né? Então, tem primeiro e segundo, né? Então, aqui. Quem que é o primeiro? O A. Quem que é o segundo? O B. Titi, só ficar trocando ali? É. Mais o cubo do segundo. Quem que é o segundo? É o B. Então, você não vai... Você vai gravar a regrinha e não vai errar mais a posição de trocar. Depois, é só desenvolver. Vai ficar assim, ó. A ao cubo dá o cubo. Mais 3 vezes, ó. Tem que fazer a potência, né? Nós sabemos que A ao quadrado vai dar o quê? A ao quadrado, certo? Então, vai ficar 3 ao quadrado B. Mais 3 vezes o A, vezes o B ao quadrado. Tem que fazer a primeira potência aqui, né? Só que B ao quadrado vai dar o quê? B ao quadrado. Vez A, vezes 3. 3AB ao quadrado. Mais o B ao cubo que dá B ao cubo. Mas tá, pessoal. Esse aqui, ele tem que ficar mais ligado nele. Porque essa explicação só com A e B, ela fica muito direta, certo? Aqui, nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho. Por isso, a gente vai fazer mais um exemplo pra vocês, tá bom? Então, ó. Eu vou montar aqui pra vocês, aqui embaixo, tá? Por causa do espaço. Então, vem comigo. Vai ficar assim, ó. Assim, ó. O cubo do primeiro. Mais 3 vezes, ó. O quadrado do primeiro, vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. Mais o cubo do segundo. Titi, você montou aí, né? Montou, né? Tá. Vou botar aqui, ó. Montou, né? Então, agora vamos pensar quem é quem. O primeiro é esse cara aqui, ó. Que é o 2X. O segundo é esse cara aqui, ó. Que é o 2Y. Beleza? Então, vamos lá. Aqui na regra, onde tem primeiro, eu vou botar quem? 2X. Então, vamos lá. O primeiro, que é 2X ao cubo. Mais, ó, a regra. 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo. Então, aqui é o primeiro, que é 2X. Aqui é o segundo, que é 2Y. É só você olhar pra cá e olhar pra lá. Se gravar isso aqui, não tem erro, certo? A musiquinha tá aí pra ajudar. Mais 3 vezes o primeiro, tá aqui, ó. 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. Então, aqui é o primeiro e o segundo, né? Então, aqui, ó. Primeiro e segundo. Quem que é o primeiro do exercício? 2X. Quem que é o segundo? 2Y. Mais, pra terminar, o cubo do segundo. Então, aqui eu vou ter que botar o segundo termo. Quem que é o segundo termo? O 2Y. Bom, agora você tem que tomar cuidado, que é o seguinte. A gente vai resolver devagarinho pra você, olha. Vai ser assim, ó. 2X ao cubo. Vai ficar 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vou repetir o X. Lembra que aqui tem umzinho em cima do X? E vou multiplicar, ó. 1 vezes 3, 3. Mas, aqui que tem que ter cuidado. Nós não vamos fazer direto, pra não embolar a galera. Vamos fazer devagar, que é o seguinte, ó. Vamos repetir o 3 vezes. Vamos resolver a potência que a potência ganha da multiplicação. Eu não posso multiplicar 3 vezes 2, 6. Não pode. Tem que primeiro fazer a potência. Então, vou repetir esse 3. Vamos resolver esse do meio aqui, ó. Que é a potência, ó. 2X ao quadrado vai dar 2 ao quadrado, 4. E o X ao quadrado dá X ao quadrado. Ah, Titinho, entendi. Você resolveu isso aqui primeiro? Resolvi primeiro. Vezes. Repete aquele 2Y. Aí, nós vamos aqui, ó. Botar uma chave simples pra você entender aqui, ó. Pra contornar esse cara. Tá vendo? Tá vendo que esse cara aqui tá marcado? Foi esse desenvolvimento que eu não fiz direto. Primeiro eu fiz a potência, viu que daqui. Na outra linha que nós vamos terminar. Não precisa ter pressa. Pode fazer devagar. Então, você vem aqui, ó. Mais 3 vezes. Repete esse cara aqui. É 2X vezes. Desenvolve primeiro essa potência. 2Y ao quadrado fica 2 ao quadrado dá 4. E lembra? O Y ao quadrado vai dar Y ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó. Vamos deixar ele marcadinho. Que ele não foi resolvido direto. Porque primeiro eu tive que fazer a potência. Na outra linha que eu vou multiplicar, ok? Mais aqui agora, ó. 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Isso que dá 8. Repete o Y ao cubo. Porque Y ao cubo dá Y ao cubo. Lembra? Tem aquele umzinho aqui? Aí você multiplica. 1 vezes 3 dá 3, ok? Titi, acabou não. Não acabou. Agora eu tenho que resolver e multiplicar isso aqui e terminar. Então, vai ser 8X ao cubo mais... Vamos lá, hein? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. E o X ao quadrado vezes Y nós vamos repetir. X ao quadrado vezes Y. Mais, aqui agora, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. O X vezes Y ao quadrado nós vamos repetir. X vezes Y ao quadrado. Mais 8Y ao cubo. Agora nós terminamos a nossa regrinha de cubo da soma de dois termos. Beleza pura? Vamos para o outro caso. Beleza, galera? Agora o quarto caso para vocês. Vamos lá. Cubo da diferença de dois termos. Repare o que mudou, galera, de um para o outro. Mudou isso aqui, ó. Somente o sinal no segundo termo e no quarto termo. Só isso, Titi, só isso. Então mudou de cubo da soma para cubo da diferença. E a musiquinha, a regrinha, ó. Acompanha o que está escrito aqui, Titi vai cantar, ó. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo, ó. Menos aqui no final. Beleza pura? Vamos lá. Então vamos desenvolver isso para vocês aí que está muito fácil a nossa aulinha, né? Parecidíssimo com o outro. Trocamos apenas dois sinais. Então vamos lá. Vamos substituir aqui dentro. Titi já deixou prontinho aqui o parênteses para vocês. Lembrando, vamos lá, que esse cara é o primeiro termo. Esse cara é o segundo termo. Então ele estiver aqui, ó. Primeiro. O primeiro é o A. Você bota aqui. Está vendo? 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo. Quem que é o primeiro? A. Quem que é o segundo? B. E aqui na fórmula unia, Titi, ó. Primeiro e segundo termo. Então o primeiro é quem? O A. Segundo é o B. Menos o cubo do segundo, que é o B. Show de bola? Então agora, galera, é só desenvolver isso aqui, tá? Vamos nessa. Vai ficar assim, ó. A ao cubo menos. Lembre que tem que fazer essa potência aqui primeiro, galera. Só que A ao quadrado dá A ao quadrado. Isso é fácil, né? Então 3 vezes A ao quadrado. 3A ao quadrado vezes B. 3A ao quadrado B. Esse aqui pode fazer direto, que é facinho. Mais 3 vezes A, 3A. Vezes o B ao quadrado, dá B ao quadrado. Então fica 3AB ao quadrado. Menos o B elevado ao cubo, dá B ao cubo. Então isso aqui termina direto. E ele é bem mais tranquilinho. Aquele lá nós temos que tomar mais cuidado, né? Então Titi vai montar para você a regrinha aqui. Vamos lá de novo, ó. Aqui, ó. O cubo do primeiro termo. Agora é menos, né? Menos 3 vezes. O quadrado do primeiro vezes o segundo termo. Mais 3 vezes, ó. O primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo. Menos o cubo do segundo termo. Então você tem que colocar menos no segundo termo e no último termo, ok? Agora é só substituir, ó. Quem que é o primeiro termo aqui, galera? O primeiro aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. O primeiro é 3XY. Quem que é o segundo? O segundo é 2Z. Lembrando que o sinal não vai. Assim, menos 2Z não. Só vai o 2Z. O menos já está embutido na demonstração, porque aí apareceu aqui e aqui, tá ok? Vamos lá. Continuando aqui, então, para a galera finalizar. O que que nós vamos fazer? Vamos substituir aqui, ó. No lugar de primeiro aqui, ó. Que é o cubo do primeiro termo aqui, ó. Eu vou colocar 3XY. Menos 3 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro aqui, ó. 3XY. O primeiro é o quadrado, né? Vezes o segundo. Quem que é o segundo aqui? 2Z. Mais 3 vezes. Olha aqui, ó. O primeiro vez o quadrado do segundo. Então, aqui, ó. Primeiro e segundo. Aqui, ó. Primeiro e segundo. Nesse parênteses eu coloco o primeiro. Que é 3XY. No outro eu coloco o segundo, que é 2Z. E no último, o cubo do segundo. Quem que é o segundo aqui, ó. 2Z. Titia, é só substituir assim, ó. No lugar do primeiro e do segundo. É, galera. Se fizer devagarinho, gravar a regrinha, a musiquinha, vai ser fácil. Então, vamos lá. Agora, vamos desenvolver isso aí. Vai ficar assim, ó. 3 ao cubo. Cuidado agora, né? 3 vezes 3, 9, né? 3 ao cubo é potência. É 3 vezes 3, vezes 3. Que vai dar 27. E o XY? Você repete a letra, né? E multiplica o expoentezinho dele aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Fica X3. Y3, tá? Menos. Agora, aqui tem uma potência. Lembrem, galera, ó. Lembrem que aqui tem uma potência nesse cara do meio. Então, você vai repetir o 3 vezes. Vai desenvolver isso aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9. O XY vai repetir. Ao quadrado é ao quadrado, né? Lembra? Que aqui tem umzinho. Aqui tem umzinho, é só multiplicar. Titi, já entendi isso daí. Então, vamos nessa. Vezes 2Z. Aí você repete o 2Z. Então, isso daqui, ó. Vamos deixar ele guardadinho aqui, separadinho, pra terminar na próxima linha, ok? Aqui, mais. Vou repetir o 3. Vou repetir o 3XY. E aí vou desenvolver essa potência aqui, ó. Porque quem ganha briga entre a multiplicação e a potência, é a potência. Não pode multiplicar antes. Então, eu vou resolver, ó. 2 ao quadrado dá 4. E o Z fica Z ao quadrado, beleza? Aí nós vamos marcar esse carinha aqui, ó. Pra desenvolver na linha abaixo aqui. Menos, aqui, 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar? 8. Aí repete o Z ao cubo. Lembra? Que tem umzinho aqui em cima do Z, multiplica vezes o 3. É só lembrar disso. Agora, pra acabar, pessoal, nessa linha, eu vou multiplicar esses caras aqui, ó. E acabou, ó. 27X3Y3 menos 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. Repete quem? O X ao quadrado, o Y ao quadrado e o Z. Mais, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Repete o X, o Y e o Z ao quadrado, que é o Z ao quadrado. Menos, aqui repete, tá prontinho. Oito, Z ao cubo. Tá vendo, galera, o tamanho desse cara? Que coisa linda. Então, acabamos mais um caso, que é cubo da diferença de dois termos. Vamos para o próximo caso. Muito bem, galera. Vamos para o quinto caso. O quinto caso chama produto da soma pela diferença de dois termos. E é a menor regrinha que tem. Olha como é que desenvolve isso. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É só isso. Então, o cantado fica assim, ó. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O termo, o termo, o termo. Fica um ecozinho, porque ela é muito pequenininha. Então, acabou mais esse casinho. Que diz o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É assim que ela aparece. Olha, o produto quer dizer a multiplicação, né? Da soma, ó, mais pela diferença. Menos de dois termos. Repare que os termos são os mesmos. A e B. A e B. Então, só tem dois termos. Não tem quatro. Só tem dois. Tá? A e B. Então, vamos lá. Como é que vai ser a regrinha? Montando aqui pra galerinha, igual a Titi tá explicando até agora, é o seguinte, ó. Quem que é o primeiro termo, professor? O primeiro termo é isso tudo aqui? O segundo é isso tudo aqui? Não, gente. Não, não. O primeiro termo é o A. E o segundo termo é o B. Como assim, professor? Só, ó. O A é o primeiro. O B só tem dois termos, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Só tem dois. Não tem quatro. Só tem dois. Só tem o A e o B. É que uma hora ele tá com mais no meio, depois tá com menos. É o produto da soma entre eles pela diferença entre eles. Eles quem? Os dois. Então, só tem dois camaradas. Então, não precisa escrever nada aqui, não. Então, o primeiro termo da regra aqui, ó, é o A. O segundo termo da regra é o B. Você pode pegar no primeiro parênteses e analisar. Não precisa nem olhar pro segundo. Porque vai ser o mesmo cara. titi, e se tiver diferente, aí não é esse caso, galera. Pra ser esse caso, tem que ser igual, poxa. Então, vamos lá. Como é que resolve isso? Só você fazer assim, ó. A elevado ao quadrado. Aqui não tem um? Repete o A e multiplica. 1 vezes 2, 2. Menos o B. Repete o B. Titi, é só isso. Ao quadrado mesmo. Acabou o exercício. Acabou. Beleza, pura? Vamos finalizar esse carinha aqui. Esse aqui vai ficar o seguinte, ó. A regrinha vai ser, ó. O quadrado do primeiro, né? Menos o quadrado do segundo. Então, quem que é o primeiro? Nesse caso, o primeiro é quem aqui, ó? O 3X ao cubo. E o segundo é quem? O 2Y. Titi, mas ali tá com menos 2Y. Lembra que eu não pego o sinal? Eu só pego o termo? O primeiro termo é 3X ao cubo. O segundo é 2Y. Quero saber se tem sinal de, ó. O primeiro é quem, ó. 3X ao cubo. O segundo é 2Y. Então, só tem dois caras. O primeiro e o segundo. Só tem dois termos. Uma hora vem sinal de mais, depois vem sinal de menos. Não importa o sinal. Você só vai pegar os termos. Atenção nisso aí, hein? Então, o primeiro vai ser 3X ao cubo ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? 2Y. Só isso, professor. É só isso, galera. Esse é o casinho mais rápido e mais fácil que tem. Então, pra finalizar, fica assim, ó. 3 ao quadrado dá 3 vezes 3, 9. Você repete a letra, que é o X. E multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Menos. Aqui. 2 ao quadrado, potência, né? Dá 2 vezes 2, 4. Repete a letra. E multiplica o expoente, ó. 1 vezes 2, 2. Acabou o quinto caso, chamado produto da soma pela diferença de dois termos. Tá tranquilinho, né? Vamos para o último caso. Muito bem, galerinha. Pra acabar, nossa aulinha tá na hora. Sexto caso, quadrado de um trinômio. Fique esperto com esse cara. O cara é bom, viu o tamanho dele aí? Mas é fácil resolver. Vai ser assim, ó. O quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro. E mais duas vezes o segundo vezes o terceiro. Vamos cantar pra você ver como é que faz isso aqui, ó. Vai ser fácil, hein? É só você voltar esse vídeo depois de ver essa música. E dez vezes você vai conseguir entender legal, hein? Vamos lá, galerinha. Então, vamos lá. Como é que vai desenvolver isso aí, Titi? Mostra pra nós. Vou montar os parênteses aqui pra vocês, ó. O quadrado do primeiro, tá? Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do terceiro. Mais o quadrado do terceiro. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro. Mais duas vezes o segundo vezes o terceiro. Ok? Quem que é o primeiro aqui, Titi? O primeiro, galera, ó. É o A. O segundo é o B. E o terceiro é o C, ok? A, B, C. É só substituir, ó. O primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais o terceiro. A, B e C. Cuidado aqui agora. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é o A vezes o B, ó. Primeiro e segundo, certo? Depois é duas vezes o primeiro com o terceiro. Ou seja, A com C. Então, aqui, ó. Duas vezes A vezes C. E a última parte é segundo vezes terceiro. O que é quem? B vezes C. Ah, Titi. Então, poxa, eu acho que eu me embolei. Não, calma. É só olhar para a regrinha. Não tem erro. Você vai ver essa aula devagarinho, com calma. Não vai errar mais. Fica tranquilo. Aqui vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Mais duas vezes A vezes B dá 2AB. Mais duas vezes A vezes C dá 2AC. 2AC. Mais duas vezes B vezes C dá 2BC. E acabou o nosso dever. Nesse exemplozinho aqui, galera, é o seguinte. Já tem letra, já tem número para melhorar para a gente, né? Então, Titi vai montar para vocês o parentezinho. Acompanha aí, ó. O quadrado do primeiro, ó. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do terceiro. Mais duas vezes, ó. O primeiro vezes o segundo. Mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro. Mais duas vezes o segundo vezes o terceiro. Beleza? Puro? Agora é só substituir ele dentro. Quem que é o primeiro aqui no exercício, ó? O primeiro é o 2X. O segundo aqui, ó. É o Y. E o terceiro é o 3Z. É só colocar aqui dentro, ó. Primeiro, segundo e terceiro, né? Na regrinha, você coloca 2X, Y e 3Z. Tranquilinho, galera? Aqui, ó. Mais duas vezes quem? O primeiro vezes o segundo. Quem que é o primeiro? 2X. O segundo é Y. Então, você vai colocar aqui 2X e Y. Mais duas vezes quem? Primeiro com o terceiro. Quem que é o primeiro? 2X e terceiro. 3Z. Você vai colocar aqui, ó. 2X acompanhado aqui, ó. Vezes o 3Z. Mais, na última parte, é duas vezes o segundo vezes o terceiro. Quem que é o segundo? Y. E o terceiro? 3Z. Vai ficar aqui Y aqui. 3Z aqui. Beleza, galerinha? Agora é só desenvolver isso aí. Vamos nessa, ó. 2X ao quadrado vai dar 4X ao quadrado, certo? Por causa da potênciazinha, já explicamos isso, né? Mais Y ao quadrado. Dá Y ao quadrado. 3Z ao quadrado é 3 ao quadrado 9, né? E o Z vai dar ao quadrado. Mais. E aqui, ó. Só multiplicar, ó. 2 vezes 2X dá 4X. Vezes o Y. 4XY. Mais aqui. 2 vezes 2X dá 4X. 4 vezes 3 dá 12XZ. Mais. Agora, ó. 2 vezes Y, 2Y. Vezes 3Z. 2 vezes 3, 6. YZ. Você vai procurar algum termo comum semelhante para juntar. Mas não tem. O que você faz? Terminou o seu desenvolvimento. Assim você faz o quadrado de um trinômio. Beleza, galera? Acabamos mais esse videozinho. Tá? Gostou do vídeo? Dá aquele like e massa lá. Passa para os amigos. Não esquece não, tá? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Beijo para todos. Beijo para todos.